Não, eu não tenho dinheiro, mas eu quero jogar algum joguinho. Relaxa, porque temos vários novos jogos grátis pra você aproveitar e novas ofertas imperdíveis na loja nuvem, com resgate lá na Steam. Eu sou o Cap, o melhor amigo do pobre, entidade cósmica cuja razão da existência é ajudar o pobre. E esse é o Trevozinho, ele é só o Trevozinho. E se for comprar o seu gift card, a melhor loja é a Rei dos Coins. Entrega rápida, segura, variedade de cartões e formas de pagamento, link na descrição. Começando com o site Indiegala. Eu vou deixar o link aqui na descrição pra facilitar o acesso de vocês. Basta acessar aqui o site Indiegala e vocês vão poder resgatar totalmente de graça o jogo Extreme Racing on Highway. É só descer, 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 clicar em adicionar para a biblioteca e ele vai ser seu pra sempre. Esse jogo custa R$ 32,99 em seu preço cheio lá na Steam. Então é um presentão pra você. E ele ainda roda em qualquer PC fraco, nem precisa de placa de vídeo. Basta o vídeo integrado do seu processador 2 GB de RAM e o processador Celeron. E se trata aí de um jogo de corrida bem interessante, onde você vai desviando dos carros na pista. Parece bem divertido, então aproveite. O Trevozinho adorou. Só tem uma coisa que o Trevozinho gosta mais do que jogos de corrida. Conta aí, Trevozinho. Olha a malícia. Está rolando também o sorteio desses dois jogos. Basta acessar o site SteamFreeCase.com, selecionar o jogo, fazer o seu login utilizando uma dessas contas e você vai participar do sorteio. Boa sorte. E na Epic Games foi liberado um novo jogo gratuito, Spell Drifter. Totalmente de graça pra você resgatar até o dia 14, ao meio-dia. Esse é um jogo de tática e RPG, baseado em turno. E também que mistura ali deck e builder. Bem legal. O jogo custava R$ 37,99. Ou seja, outro presentão pra você. E infelizmente ele não tem suporte para conquistas na Epic Games. Mas mesmo assim, parece ser um jogo bem interessante. Eu, em minha forma humana, vou querer jogar. E você? Gostou do jogo gratuito da Epic Games essa semana? Deixe aqui nos comentários. Vou gostar de ler a sua opinião. E falta poucos dias pra você resgatar alguns desses jogos do Amazon Games. Como por exemplo, Star Wars First Unleashed. E vários outros excelentes. Pra você resgatá-los de graça, é só baixar o aplicativo Amazon Games e ter uma assinatura do Amazon Prime. E pra você ganhar a assinatura Prime de graça por 30 dias, basta acessar qualquer vídeo do meu canal. Vira aqui no primeiro link da descrição, clicar. Você vai ser direcionado pra essa página e é só clicar na faixa amarela. Você vai ganhar 30 dias de Amazon Prime de graça. E aí você pode resgatar todos aqueles jogos que eles continuam sendo seus. Mesmo se você cancelar a assinatura pra não ser cobrado na renovação. Então aproveite. Também foi lançado o jogo Sans Logic. É um jogo FPS com gráficos bem bonitinhos. E é um jogo de exploração e puzzle. Pra você jogar, ele é totalmente gratuito. Basta acessar a página dele na Steam. O mesmo para o jogo Crawled Control. É um jogo pardia e cooperativo multiplayer. Ou seja, é um jogo de entrar e se divertir. E jogar igual um pobre feliz. Também foi lançado o jogo Magnir Saga Parte 1. Como o próprio nome já diz, é a parte 1 do Magnir Saga. Porque não, é a A2. Totalmente de graça pra você jogar. E foi lançado o jogo CELO C1. Joguinho aí de navinha, simples. Onde você vai atirando e não deixando os inimigos te acertarem. O jogo tem 23 conquistas aqui na Steam pra você completar. Então aproveite. Também foi lançado com 16 conquistas o jogo Sinced. Apostando mais aí nos gráficos 3D. E promete ser aí um jogo de tiro em terceira pessoa. Bem interessante e ambicioso. Vale a pena dar uma conferida. Totalmente de graça. E foi lançado com 7 conquistas. Sim, rapidinho aí você completa. Faz o 100% nesse jogo aqui. Que é o Head Tie Runner. É um jogo basicamente plataforma. Com gráficos bem simplesinhos. O jogo possui aí 30 levels pra você jogar e se divertir. Então aproveite. E ele também aparenta ser aí bem desafiador. Para o pobre tentar vencer na vida. E vindo aqui agora para as ofertas na loja Nuvem. Você compra o seu jogo aqui. Recebe o código e resgata lá na Steam. Temos ofertas imperdíveis. Começando com o Devil May Cry 5 mais a DLC do Virgil. Por apenas R$ 29,47. São 70% de desconto. Temos também o primeiro jogo Fear. A Ultimate Shooter Edition. Com 90% de desconto. Custando só R$ 1,69. Um absurdo. Muitos consideram isso aqui o melhor jogo da série. Só por R$ 1,00 um jogão desse aqui vale muito a pena. Outro que está valendo muito a pena é o Castlevania Lord of Shadows Ultimate Edition. Ele está só por R$ 9,99. Esse é um dos melhores jogos Rack and Slash que você pode jogar hoje no seu PC. Eu já zerei esse jogo no Xbox 360. Mas eu recomprei essa mesma versão lá na Nuvem. Para eu ter aqui na minha coleção na minha Steam. E joguei por 4 horas e depois vou continuar jogando. Esse jogo é muito bom. Eu recomendo muito para vocês. E me diz aí Trevôzinho. Você concorda? E felizmente as promoções dos jogos LEGO voltaram a ficar baixas. Depois da loja Nuvem nos ter dado um susto subindo o preço de tudo. Eu achei que nunca mais ia ver esses preços novamente. Mas temos aqui o LEGO Marvel Vingadores por R$ 6,50. 94% de desconto. Os jogos LEGO seguem o mesmo padrão. O mesmo estilo de jogabilidade. Bem infantil. E sem muito desafio. Porém divertido. E muitas vezes muito criativo. Envolvendo ali combate. E puzzles simples. Mas a verdadeira graça está na sátira. Que esses jogos fazem. Dos filmes representados. Ou quadrinhos. Temos também o LEGO Marvel Super Heroes 2. Um pouquinho mais caro. Porque é a Deluxe Edition. Com seus 90% de desconto. Custando R$ 15,99. Temos o retorno do incrível jogo Enslaved. E é a Premium Edition. Só por R$ 5,24. Indispensável. Esse jogo é insano. Ele é muito bom. Se tratando aí de um jogo de ação e aventura em terceira pessoa. Com elementos plataforma que funcionam muito bem. Você pula. Salta. Você pendura. Com uma jogabilidade muito fluida. A história é excelente. E esse jogo tem um final surpreendente. E eu sei que vocês repararam no Devil May Cry 3. Eu comprei esse jogo. A versão desse jogo lá da Steam. E realmente é um excelente jogo. Mas fico a aviso. Eu não consegui configurar esse jogo para jogar no controle. Eu tive que jogar no teclado. Por algum motivo. Não reconheceu nem o meu controle de Xbox. E nem o de Playstation. Então fico a aviso. Caso você queira comprar essa versão. O preço dele é R$ 9,99. O mesmo preço que eu paguei alguns meses atrás. E esse só não é o menor preço histórico. Porque ele já foi dado de graça na Steam em 2014. Outro jogo que está muito barato. Caso você não tenha resgatado lá na Epic Games. Quando ele ficou de graça. É o jogo Darksiders. War Master Edition. Só por R$ 8,74. Ótimo jogo. Hacking Slash. Que parece muito God of War. Mas é completamente diferente. E tem ainda o 2 também. Definitive Edition. Por R$ 13,99. Também é um excelente jogo. Com uma pegada mais diferente. Mais puxada ali para Zelda. Misturado com vários outros jogos. São jogos muito bons. Igual o Lord of the Fallen. Game of the Year Edition. O jogo de 2014. Que é um Dark Souls. Vai sair um remake agora. Esse ano. Então se você quiser conhecer aí o jogo clássico. R$ 14,99 é um bom preço. E caso você queira comprar o jogo novo. A Deluxe Edition está por R$ 249 aqui. Em sua pré-venda. Com 10% de desconto. Para o pobre poser. Que tem dinheiro para gastar à toa. Ao invés de esperar uma promoção. Temos ainda o incrível Titan Souls Collector's Edition. Por R$ 5,99. Esse é um excelente jogo indie. Que tem aquela pegada. Shadow of Colossus. Onde você só enfrenta chefões. E são extremamente desafiadores. Jogaço indie. Para o pobre. Que gosta de desafios. Para você que está esperando uma boa promoção. No Hogwarts Legacy. Nós temos a Deluxe Edition. Por R$ 194,87. Tá caro. Só quero joguinho. Barato. Para minha mulher não me matar. Ok, ok. Relaxa. Vamos continuar com os jogos. Baratinhos. Como por exemplo. Naruto Shippuden. Intimate Ninja Storm 3. Para você que gosta. Ele está por R$ 19,97. Menos de R$ 20,75. Desconto. Para você que gosta dos jogos do Naruto. Da série Storm. Esse aqui. É de longe um dos meus favoritos. Ele já começa muito legal. Vocês estão vendo a minha gameplay de fundo. Segue a mesma linha de gameplay. Mas os acontecimentos aqui. As cenas ali cinematográficas. Ambientada ali na fase final do anime. Da Grande Guerra Ninja. São muito legais. Recomendo muito. Por esse preço ainda. Vale a pena. Se você quer um bom jogo de RPG. Para você gastar horas jogando. Nós temos o Ninoku. Olha a malícia. Custando R$ 42,98. 80% de desconto. Esse é um preço muito bom para esse jogo. Que é gigantesco. E de excelente qualidade. Para você que gosta de um action RPG. Esse é um jogão para você. E olha só esse Assassin's Creed aqui. Fique muito esperto. Com o símbolo que aparece aqui embaixo do nome. Estão vendo que não é o símbolo da Steam? Então se você comprar. Você vai ter que resgatar lá na Ubisoft Connect. E eu não recomendo. Eles... A loja te entrega a chave direitinha. E você vai resgatar lá. E demora até uma semana. Para o jogo cair na sua conta. É uma loja muito zoada. Não recomendo comprar jogos para resgatar lá na Ubisoft Connect. Fique atento. Compre os jogos com o símbolo aqui. Da Steam. Para você resgatar lá na Steam. Então fica o aviso. Voltando para os jogos interessantes de se comprar. Temos o Ninoku 2. Que é o segundo game da franquia. Também é excelente. Ele está por R$ 51,36. Porque essa aqui é uma edição especial. A The Prince Edition. Já a edição base está por R$ 41,26. Gente. O preço dele era R$ 257,90. E para vocês verem que não está caro. Só de comparação. O preço cheio dele no Playstation 4 é R$ 299. E ele está aqui com 42% de oferta. Saindo por R$ 173. E olha só. Se você pagar a assinatura da Plus. E é carinha. Você tem um desconto maior. Chegando a R$ 47,98. Já no PC está ainda mais barato sem pagar assinatura nenhuma. R$ 41,26. Então está barato comparado com o que a galera paga lá no Playstation. R$ 41,00 nesse jogo aqui. Vale muito a pena. Porque é um excelente jogo de RPG. Ele tem avaliações muito positivas na Steam. E o menor preço histórico dele foi de R$ 21,49. Só que faz um tempinho. Foi lá em 2021. Ele tem 63 conquistas na Steam. Demora em média 38 horas para você fazer a história principal. Ou seja. É um preço muito bom para um jogo que demora muito. Tem muitas horas de gameplay. E para você fazer 100%. Você vai gastar em média 95 horas. E esse jogo ainda levou o prêmio de melhor jogo RPG na Gamescom. Lá de 2017. É um jogão. Recomendo muito para vocês. E não se esqueçam. Se você precisar comprar o seu controle. Seja o DualSense. Ou seja o controle de Xbox. Ou outros modelos. Está rolando promoções ótimas lá na Amazon. E se você comprar qualquer coisa na Amazon. Você ajuda o canal. Então se possível me dê essa preferência. E se não for possível. Deixa o seu like. Comenta. Que ajuda demais o nosso projeto Salva Pobre. Aqui no canal. Essas foram as recomendações de hoje. Um grande abraço a todos. Até os próximos vídeos. Valeu. E tchau.